Simbora, banda! Eu vivi pra você Foi engano absurdo Eu vivi pra você Tô tentando entender Diz, está gostando de outra pessoa Então por que me vejas me chamar de amor? Deixa isso, não passa de uma ideia boba Indecisão E se eu já fez Eu vivi pra você Tô tentando entender Não vou mais chorar Só quer me enganar Levar os meus beijos Não quer compromisso A última vez É hoje, talvez Você já marcou pra vida inteira Se um dia chorar Então vai lembrar Eu me matou Eu me matou e não foi Diz, está gostando de outra pessoa Então por que me vejas me chamar de amor? Pense isso, não passa de uma ideia boba Não, não, não Não vou mais chorar Só quer me enganar Só quer me enganar Levar os meus beijos Não quer compromisso A última vez É hoje, talvez Você já marcou pra vida inteira Se um dia chorar Então vai lembrar Que eu me matou e não foi a boa Então Pense isso, não passa de uma ideia boba 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 Zé, está gostando de uma ideia boba Pense isso, não passa de uma ideia boba Pense isso, não passa de uma ideia boba Então, sentirá Eu vivi pra você Tô tentando entender